E aí, equipe campeã, tudo bem com você? Eu sou o Rodrigo Ferreira e este é o canal Capivara do Xadrez. Se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora para ajudar a gente. No vídeo de hoje, estreia a série A Jogada de Mestre. No comentário deste vídeo, você escreve A jogada de mestre que aconteceu na minha partida foi E então você coloca o seu nome e o nome do adversário no mesmo comentário. Para cada comentário, uma partida. Ou seja, se você escrever 5 comentários, 5 partidas. Eu vou analisar as suas partidas e então eu vou escolher qual foi a partida mais bonita. E vou trazer aqui para o canal. E para o primeiro vídeo desta série fantástica, eu vou analisar a partida do inscrito Paulo Solete. Ele jogou uma ideia muito brilhante. Mas antes de começar a partida de hoje, eu tenho um desafio para você. Será que você acerta? Nessa posição, jogam as pretas. Qual lance você jogaria? No final deste vídeo, você vai descobrir se acertou a resposta correta. A partida do vídeo de hoje aconteceu no site lichess.org. De brancas estava Greenrock, que jogou peão E4. E de pretas estava Paulo Solete, que jogou D5, defesa escandinava. As brancas aqui seguiram com peão captura peão e Paulo Solete não jogou dama captura D5. Ele jogou diferente. Jogou cavalo em F6. Essa é a variante moderna da defesa escandinava. O jogo seguiu com cavalo em C3 e as pretas continuaram com cavalo captura em D5. Seguiu cavalo por cavalo e dama captura cavalo. As brancas seguiram com cavalo em F3 e Paulo Solete jogou bispo em G4. A ideia desse lance é atacar a dama, ou seja, cravar o cavalo em F3. E por esse motivo, Greenrock jogou bispo em E2, saindo desse tema da cravada. Muito importante isso. Aqui o jogo continuou com cavalo em C6, rock curto e rock longo. Nessa posição, as brancas continuaram com H3, dando uma cutucada nesse bispo. Afinal, esse bispo incomoda muita gente. O jogo aqui, o Paulo Solete, continuou com bispo em E6. Mas esse lance é um tanto quanto perigoso. Por quê? Porque deixa as pretas numa posição desconfortável. Fica muito restringido. Aqui poderia ser jogado, ao invés de bispo em E6, poderia ser jogado bispo em F5. Dessa maneira, o bispo pressiona toda essa diagonal, que vai de H7 até B1. O jogo poderia seguir com C4, atacando a dama. E a dama voltaria para D6. E dessa maneira, controlando todo o tabuleiro. Mas após bispo em E6, as brancas continuaram com D3. E Paulo Solete jogou rei em B8. O jogo continuou com C4, atacando a dama, que foi para D7. Nessa posição, a dama em D7, ela protege o bispo. Mas seria interessante também, jogar a dama em D3. Movendo a dama para D3, ela fica muito bem posicionada aqui também. O jogo seguiu com A3. E Paulo Solete, para aliviar e trocar as peças, jogou cavalo em D4. Atacando esse cavalo, que é poderoso. E também tentando seguir com suas peças. O jogo seguiu com cavalo por cavalo. E dama captura cavalo. Nessa posição, as brancas jogaram dama em C2. Mas aqui, as brancas poderiam ter jogado bispo em E3. E aqui, Paulo Solete não deveria jogar dama por peão. Porque seguiria torre em B1. E com um forte ataque ao peão B7. Bispo em F3, pressionando B7. Bispo em E3, pressionando A7. E as pretas não ficariam bem. Após dama C2, as pretas seguiram com H6. A ideia de Paulo Solete aqui é jogar G5 e jogar G4. Mas por que o H6? Porque o bispo está batendo em G5. Por isso precisa do apoio. Mas nessa posição, não é necessário esse H6. Você consegue encontrar um lance muito interessante? Uma verdadeira jogada de mestre nessa posição? Nessa posição, as pretas poderiam seguir direto com G5. Mas que estranho, e se bispo capturasse G5? Seguiria um curioso lance, uma verdadeira jogada de mestre. Bispo captura H3. E se peão capturasse bispo, uma torre em G8, de frente com o rei, seria muito perigosa. Por exemplo, H4, dama por peão. E isso é muito complicado para as pretas. Mas nada disso aconteceu. Porque após dama em C2, seguiu H6. E então, bispo em E3, atacando a dama, atacando o rei, atacando todo mundo. O jogo seguiu com dama em D7 e B4. Vindo para cima com todo mundo para encostar aqui no rei e destruir a posição do rei. Mas seguiu G5. E Paulo Solete lançam o ataque para cima das brancas. E como esse jogo vai continuar? Nessa posição, nessa partida vai ter uma verdadeira jogada de mestre. Aqui o jogo seguiu com torre de F em B1. As brancas trazem, colocam as torres nas colunas para invadir o território das pretas que jogaram bispo em G7. Paulo Solete lança o bispo atacando a torre e dominando a diagonal. Seguiu torre em A2, saindo desse ataque. F5 para encostar nos peões da proteção do rei. Seguiu então A4. Será que as brancas chegam primeiro? Ou será que as pretas chegam primeiro? Vamos conferir. Seguiu o F4, dando aquela cutucada no bispo, que volta para D2. E nessa posição, continuou com o bispo em E5. Com o bispo em E5, as pretas perderam uma jogada de mestre. Será que você consegue encontrar essa jogada ao invés de jogar bispo em E5? Qual seria o lance? Eu não vou dizer para você parar 3 segundos, que provavelmente você não vai parar esse vídeo. Então, olha só, equipe. Ao invés de bispo em E5, as pretas poderiam jogar bispo por H3. Um verdadeiro ataque aniquilando a defesa do rei. Se peão capturasse bispo, dama por H3, destruindo a posição do rei com a ideia de F3 seguido de dama em G2. Por exemplo, se nessa posição as brancas jogassem dama em D3, qual é o lance que você jogaria para arrematar a posição? O lindo lance, as pretas jogariam torre captura D3. Olha que lance lindo. Porque se bispo em G4, qual é a continuação para as pretas? O lindo lance, torre em G3, atacando o rei. E aqui não tem fuga para o rei. Olha só que interessante, o rei não consegue fugir. Se peão captura, bispo cheque em D4, atacando o rei. E ele não tem saída. Se bispo em E3, o único lance, bispo captura, torre em F2 e então dama por G3. E essa posição está toda destruída. As brancas não têm nenhuma chance aqui. Mas nada disso aconteceu. É difícil ver isso também na partida. Olha o que aconteceu aqui. Foi jogado bispo em C3, combatendo o bispo das pretas, o bispo de Paulo Solete, que vem com jogadas de mestres brilhantes. Bispo por bispo, dama captura e G4. A ideia desse lance é abrir a posição do rei. O jogo seguiu com H4. As brancas dizem, não, eu não quero abrir a posição. O jogo seguiu com F3. Você capturaria esse peão? Greenrog, não. Ele jogou bispo em F1. O jogo continuou com peão captura. E então, bispo captura, atacando toda a diagonal. Seguiu G3, dando aquela cutucada no rei, destruindo a posição do rei. Perceba que Paulo Solete tem os três peões ainda. Não avançaram. As pretas chegaram primeiro no ataque. Já a posição do rei das brancas está toda destruída. Então, o tema aqui é a aniquilação da proteção do rei. Esse é o tema dessa partilha. Mas tem muito ataque aqui. Seguiu com F3. F captura G3. Torre H G8. Atacando o peão em G2. E o jogo continuou com o rei H2, defendendo esse peão. O jogo continuou aqui com torre em G4. Seguiu bispo em H3. E que lance você jogaria nessa posição? Nessa posição, Paulo Solete jogou torre em D4. Mas aqui tem um lindo lance. Uma linda continuação. Que eu quero saber se você descobre. Qual é o lance que as pretas poderiam fazer? Qual a verdadeira jogada de mestre? Nessa posição, as pretas poderiam jogar torre captura, rei captura e então torre em G8. Seguiria rei H2 e dama em D2. E se rei H1, que lindo lance tem aqui. Bispo captura bispo com verdadeiro ataque de mate. Aqui está toda destruída a posição. Porque as brancas vão seguir com... As pretas vão seguir com dama em G3. E também com peão em E5. Beleza. Nada disso aconteceu. Seguiu aqui bispo por bispo. Após torre em D4, que o Paulo Solete jogou. Jogou torre em D4. Seguiu bispo por bispo. E então dama captura bispo. O jogo continuou com torre em D2. E então H5. A ideia desse lance é um tanto quanto brilhante. H5 previne o avanço do peão. E ao mesmo tempo dá uma proteção para torre em G4. O jogo continuou com torre de B em D1. E aqui dama em G4. Aqui também poderia ser jogado... Poderia ser jogado nessa posição. Poderia ser jogado dama em F6. Com a ideia de... Com a ideia de torre por H e dama por dama. Seria muito interessante, mas isso não aconteceu. Aqui seguiu dama em G4. O jogo continuou com C5. E então E5. Protegendo a torre. Seguiu torre em F1. E então aqui, que lance você jogaria? O Paulo Solete jogou torre em G8. E nessa posição, as brancas, o Greenrog, não percebeu a ameaça do Paulo Solete com a sua ideia da jogada de mestre. Nessa posição, as brancas jogaram torre em G1. E aqui chegamos à posição, o desafio que eu mostrei para você no início do vídeo. Perguntando o que você jogaria de pretas no lugar de Paulo Solete. Porque aqui as pretas jogaram a jogada de mestre. Dama por H4. Parece um Mikhail Tal. O jogo continuou com G captura. E aqui fica fácil de encontrar, que provavelmente você encontrou. Assim como o inscrito Paulo Solete, que fez o arrematador lance torre captura H4 com um lindo lance de mate. Então, foi uma verdadeira partida muito interessante. Teve seus deslizes com a dama em D7, quando poderia jogar em D6. Mas isso acontece. Então, foi um verdadeiro arremate, uma jogada brilhante, uma verdadeira jogada de mestre que as pretas encontraram aqui nessa defesa escandinava variante moderna. E eu espero que você deixe nos comentários aqui a sua jogada de mestre. Então escreva, a jogada de mestre aconteceu na minha partida. Escreva aqui na descrição, na descrição não, no comentário aqui do vídeo. Nós vamos fixar um comentário com um exemplo de como você deve comentar. E para cada comentário que você fizer, vai ser uma partida, ou seja, comenta a sua partida. Quer comentar outro? Quer fazer outro comentário? Coloca outra partida. E assim você pode colocar várias partidas, sempre com um comentário diferente. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e vai ajudar muito a gente. Meu nome é Rodrigo Ferreira e então um forte abraço para você. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho